Fala, galerinha de xadrez, tudo beleza? Antes de mais nada, me perdoem aí, eu tô um pouco gripado, um pouco resfriado, não sei, então vai sair um pouco diferente aí minha narração do que costuma ser, tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui de coração, o canal passou os 40 mil inscritos, muito obrigado aí pela confiança a todo mundo, muito obrigado pelo carinho, pelo feedback, pessoal, todo mundo mandando mensagens aí muito carinhosas, fico realmente agradecido aqui de coração, tá bom, pessoal? E vamos em frente, nós vamos fazer uma comemoração amanhã, sábado, dia 19, às 20 horas, tá bom? A gente vai fazer uma live, vamos fazer mais uma live aí, é, resfriado ou não, de pijama, tomando ali um leitinho quente, tomando um nescauzinho, tá tudo beleza, né? De pijama, numa boa, tá bom, gente? Amanhã às 20 horas, então, a gente comemora aí, fazendo uma live, e aí é aquela live de sempre, a gente vai improvisando na hora o que vai fazer, eu nem sei o que a gente vai fazer amanhã, a gente vai só comemorar, tá bom? Podemos jogar pensada, podemos jogar blitz, podemos fazer torneio, o que vocês quiserem, tá bom? Só não dá pra fazer a simultânea, a gente tentou fazer a simultânea na última comemoração lá, eu aceitei uma simultânea, fui aceitando todo mundo, joguei contra 40 ou 50 jogadores e perdi todas, claro, porque eu fazia um lance, e até chegar no outro lance do tabuleiro já acabou meu tempo, né? Então foi muito divertido. Pessoal, vamos lá, a gente tá na sexta rodada aqui do Tata Steel 2019 Challengers, então agora, e a gente tem mais uma partida do Kovalev, será que o Kovalev vai levar o título do Challengers? Ele tá indo muito bem nesse torneio, né? E aqui ele tá jogando contra o Dinara, e vamos dar uma olhada nessa partida. O Kovalev abre aqui com o E4, peão do rei, temos E5, cavalo F3. Cavalo F6, a defesa Petrofi, quem já me acompanhou nas lives sabe que eu não gosto de jogar contra a defesa Petrofi, eu não vou pra cavalo em E5, eu sou um pouco mais medroso aí em relação a Petrofi, eu acho que eu já tomei muitas surras aí, precisaria estudar um pouco melhor, eu sempre jogo aqui os 4 cavalos, eu não entro na Petrofi, né? Mas aqui o Kovalev entrou, e quem sabe a gente pode aprender aí com o Kovalev, né? D6 foi jogado, cavalo F3 voltando, cavalo também E4, e aqui DME2. Esse cavalo tá cravado, ele não pode sair daí, mas é facilmente defendido aqui com dama em E7, tudo teórico. Cavalo C3, cavalo toma C3, D toma C3, dama toma E2, bispo toma E2, cavalo C6, bispo em E3, bispo em E7, e aqui grande rock. Aqui o Kovalev tá dizendo o seguinte, eu vou pra uma, apesar da gente não ter mais as damas aí no tabuleiro, eu ainda vou tentar alguma coisa aqui com o grande rock, eu sei que as pretas vão dar o rock curto aí e tudo mais, e quem sabe a gente crie alguns desequilíbrios aí na posição, e com isso possa ter um resultado diferente do empate, né? A rock foi jogado, torre de D em E1, bispo em F6, e aqui H4. Então imediatamente partindo aí pra um ataque na ala do rei, afinal de contas são rocks aí de lados opostos. Bispo G4 foi jogado, e aqui bispo G5, estão oferecendo aí a possibilidade de trocas, atacando o bispo, né? Das duas uma, né? Se o bispo ficar aí, vai ser capturado e danificar a estrutura de peões. Se o bispo capturar, pode ser que eu queira abrir aqui a coluna H. Então o bispo não deixou nenhuma coisa nem outra e voltou lá pra D8, e aqui o Kovalev faz um lance bastante interessante. Eu gosto do estilo do Kovalev, eu acho que ele é um jogador bastante original, bastante preciso, e eu acho que o tema dessa partida vai se mostrar com esse lance dele de agora. Bom, aqui é muito difícil você achar um lance, né? Não tem muitas peças, não tem dama, não tem nada disso. Então, é um estilo de... é uma posição, né? Que exige um jogo mais devagar, mais pouco a pouco aí. E o Kovalev vai pra uma ideia interessante com o Rei D2, gente, uma ideia muito original. Nenhuma engine que eu consultei aqui, o Stockfish 10, nada... Nenhuma engine enxerga esse lance, mas depois que você faz, o computador gosta, ele dá a pontuação melhor. Tá? Então o Rei D2 tá de parabéns aqui, o Kovalev, gostei muito desse lance. É, uma vez que não tem mais as damas no tabuleiro, esse Rei tá muito melhor aqui em D2 do que esse outro Rei em G8. Daqui a pouco a gente vai adentrar um final aí de jogo, e o tema dessa partida tá muito relacionado aí a esse Rei ativo do Kovalev. Me faz lembrar até algumas partidas, me caiu tal, aonde ele mais ou menos, numa posição como essa, também vai jogando com o Rei, tá bom? Então, aqui H6 tentando expulsar o Bispo, Bispo E3 mantendo o Bispo no jogo, Bispo F6. E aqui H5 pelo Kovalev, A6, cavalo em H2, oferecendo aqui a possibilidade de troca, atacando realmente esse Bispo. O Bispo em E6, mantendo aqui o Bispo no tabuleiro, atacando em A2. E aqui o lance B3 foi jogado, não que isso seja necessário agora, né? O Bispo não pode muito capturar aqui, senão B3 trava o Bispo. Mas aqui o Kovalev não quis ficar com essas instabilidades aí na posição, simplesmente B3 foi jogado, acaba com qualquer possibilidade futura aí desse Bispo capturar o peão. A D5 foi jogado, cavalo volta pra partida com o cavalo em F3, torre A D8, cavalo D4 parando aqui esse peão completamente. E depois de cavalo toma, C toma, o Kovalev desdobrou aí os seus peões. Tamo entrando no final aí de pares de bispos e pares de torres, aonde o Rei do Kovalev tá numa posição melhor. Esse peão aqui também tá numa posição muito bacana. Parece que o Kovalev tem um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de vantagem. Será o suficiente pra ele converter isso numa vitória? Vamos dar uma olhada. Bispo E7 foi jogado, torre aqui de H em G1, bispo em F5, C3 foi jogado, torre aqui de F8. E agora G4, atacando aqui o Bispo de F5, o Bispo tem que sair daí, Bispo E4, A4 jogado pelo Kovalev. É muito interessante ver o estilo do Kovalev aqui. Me lembra um pouco, nessa partida, um estilo bem posicional, bem do estilo Botvinik. Muito interessante aí, ganhando território a cada lance, pouco a pouco aí, né? Rei F8 foi jogado, F3 atacando aí o Bispo. O Bispo volta lá pra H7. E agora Bispo D3. Aqui o Kovalev vê a possibilidade de melhorar ainda um pouco mais a posição do seu Rei. Depois de Bispo talma D3, Rei talma D3, esse Rei já tá quase aí no centro do tabuleiro, né? Bispo D6 foi jogado, torre aqui de E em F1, mantendo então as torres no tabuleiro. Tirando aqui a torre da mesma coluna dessa torre, agora o Bispo pode jogar e a gente vai manter as torres no tabuleiro, né? Torre E6 foi jogado, Bispo D2, torre de D em 8, dobrando então as torres aí na coluna E. Torre G2 foi jogado, C6 e aqui o Kovalev então começa um ataque na ala do Rei com F4. O Dinara tenta segurar um pouquinho aí a bronca com F5. G toma F5, ele entregou um peão, mas agora depois de torre F6 não tem como defender esse peão, né? Mas aqui o Kovalev vai pra torre de F em G1, atacando então aqui o peão de G7. Torre E7 simplesmente defendendo. Mais uma vez, né? Não dá pra defender esse peão aqui de F5. Depois de torre G6, primeiro com torre aqui de E em F7, sem pressa pra capturar esse peão, esse peão não pode ser defendido. Rei E2, aqui essa ideia é muito interessante aqui do Kovalev. O Rei E2 já manobrando o Rei aqui pro... Opa, desculpa, pro outro lado aqui da posição do tabuleiro. Depois de Bispo E7, torre toma F6, torre toma F6, Rei F3, torre toma F5. Recuperando então o peão, tá tudo igual de material, mas agora esse Rei veio então pra G4. Muito bacana essa manobra aqui, né? Olha onde já tá, de repente, o Rei rapidamente, sem perceber, ele já tá em G4, atacando a torre. Torre em F7, torre E1. E agora as brancas têm um excelente reino, uma excelente posição, um peão segurando 2. Um peão muito bacana aqui, avançado. O domínio aqui da coluna E, né? Tá interessante a posição do Kovalev. Pouco a pouco, ele vai melhorando aí, posicionamente aí. Bispo em F6 foi jogado, Bispo C1. A torre aqui em D7. Bispo em A3, e se esse Bispo encontra uma diagonal bacana aí pra poder jogar. Rei F7. E agora Rei F5, olha só que legal esse Rei aí. Esse peão aqui, ele não pode fazer nada, né? O peão de H5 tá dominando. Torre D8 foi jogado. As pretas vão começando a ficar com poucas oportunidades de lance, né? Torre E6 foi jogado, Bispo H4. Bispo D6. Torre aqui em D7. Muito interessante vendo a técnica aqui do Kovalev. Bispo E5, já com possibilidade de martelar aqui em G7. A Bispo E7 foi jogado pra poder jogar em F8. Já um lance defensivo, né? E depois de Torre G6, Bispo F8 defendendo. A Rei G4, pra poder passar esse peão aqui. Dando a casa pro peão, então. Rei E8 foi jogado. F5. Torre em F7. F6. Aqui, realmente, entrando aí na posição. G tomei F6. Bispo tomei F6. E agora, o Rei vai poder, mais uma vez, procurar ali, quem sabe, a casa E6 e ficar muito bem, né? A Rei D7 foi jogado. A5. E esse peão agora segura esses outros dois também. Interessante aqui a posição. A Rei E8. As pretas não têm um plano, né? Não podem fazer muitos lances. Esse Bispo tá escravo. Defendendo aqui em H6. A partida continua aqui com o Rei F5. Melhorando a posição do Rei. Rei D7. C4. D tá uma C4. B tá uma C4. Rei D6. E aqui, Rei E4. Rei D7. E Rei F5. Rei D6. Rei E4. Parece que tá repetindo o lance. Rei D7. Só que agora, o Kovalev não quer mais que esse Rei fique vindo pra cima e pra baixo. E, portanto, ele joga o lance aqui C5, tirando a casa D6 do Rei. Torre H7. Continuou. Rei F5. Torre F7. Rei E5. Torre H7. E agora, a Torre G8. Pouco a pouco, o Kovalev com muita técnica e paciência vai chegando lá. Agora esse Bispo tá atacado. Rei E8. E agora ele ganhou. Finalmente a casa E6 aqui pro Rei. Rei E6. E olha como aí a posição vai ficando apertada aqui pras negras. Realmente tá espremendo, né? As pretas tão ficando pouco a pouco espremidas. Muito interessante essa sequência aí que começou lá atrás, né? Com o avanço ali do Rei pra D2, né? Torre F7. Torre H8. Fazendo uma pressão aqui mais uma vez em H6. Torre C7. Rei F5. Esse Rei quer vir agora aqui pra G6. Muito interessante essa ideia. Quer vir pra trocar tudo aqui. E ter um final vencedor, né? Olha só que legal. Torre D7. Rei G6. Torre F7. Agora o lance que tá faltando, né? Torre G8 pra poder jogar com o Bispo em G7. Então, Torre G8. Torre D7. E agora, primeiro com o Bispo em E5 aqui. Torre D5. E agora ele mudou aqui o plano. Rei F6. E nessa posição, o Dinara abandonou a partida. Você pode estar se perguntando, mas por quê, né? O material tá igual e tal. O que tá acontecendo aqui? E realmente, pouco a pouco, o Kovalev foi esmagando aqui o Dinara. Muito bonita, realmente, a técnica. Muito precisa aqui. O que tá acontecendo? Por que tá tão perdido, né? Bom, aqui você não pode... O Bispo tá cravado. O Rei não pode se mover se não perde o Bispo. Único... Você não pode mexer em nenhum peão. Única peça que você pode me ver é essa torre, né? Vamos por Torre D7. Simplesmente aqui, Bispo D6, ó. Esse aqui é o problema, né? Atacando aqui. Esse Bispo tá cravado. O único lance seria a Torre F7 com cheque. Mas depois de Rei G6, então... A Torre F2, por exemplo. E aí você pode trocar tudo aqui. E aí você vai capturar em H6. E esse é um final vencedor pras brancas, né? Foi por isso que as pretas abandonaram. Por que esse é um final vencedor? Porque as brancas têm um peão aqui. Por exemplo, Rei F7, Rei G5, Rei G7, H6, cheque, ó. Rei H7, simplesmente Rei H5. As pretas nunca podem mover nenhum peão, né? Senão vai capturar. Lembrando que não pode andar duas casas. Também vai ser capturado um passant. Rei G8, Rei G6, ó. Por exemplo, isso aqui é simplesmente vencedor. Ah, afogou o Rei! Não afogou, não. Dá pra mexer esse peão aqui, né? B6. E aí depois de A toma B6. Ah, agora afogou. Não, agora esse peão pode andar. E aí depois você vai promover com cheque mate, né? Então por isso que depois aqui de Rei em F6, as negras abandonaram a partida. Porque seria questão aí de tempo, né? Pra ser jogado realmente o Bispo D6. Terem todas as trocas e terem um final vencedor. Graças à posição desse Rei. A posição muito mais ativa do que esse Rei que tá encolhido aqui. Todas as peças das negras esmagadas, né? O Kovalev tá de parabéns. Realmente essa partida aqui. Ele ganhou no lance 69, né? Com muita paciência e muita técnica, ele foi chegando, né? Mas é interessante que tudo isso começou no lance 14. Aqui com o lance Rei D2. Ah, mas o Kovalev viu até o lance 69 aqui no lance 14? Claro que não. Isso é impossível, né? É surreal. Você imaginar que no lance 14 ele já tava imaginando que no lance 69 ele estaria vencendo. Tá? Mas é só pra ilustrar a visão que o Kovalev teve da importância do Rei nesse tipo de posição. Nessa, eu vou passar aqui rapidinho. A gente vê que pouco a pouco o Rei dele vai ficando melhor na posição. Agora com o Bispo D3. O Rei dele já tá aqui em D3. O outro tá lá em F8 ainda. Pouco a pouco aqui. Agora a manobrinha interessantíssima que ele faz com o Rei E2. Indo lá pra G4. Ó que bacana, né? Então a gente vê que aquela estratégia que começou com o Rei D2 se mostrou muito eficaz, né? Não que ele tenha pensado isso até o lance 69. Mas conceitualmente falando, ele sabia que ele precisava ativar o Rei dele e ter o Rei melhor posicionado do que o Rei do adversário. E pouco a pouco aqui, com muita técnica, ele vai levando realmente o Rei pra uma posição melhor. E vai esmagando aqui realmente. Espremendo limão aqui. Espremendo todo o suco desse limão. Dessa posição aqui, ó. Pouco a pouco. Então realmente aí a gente vê que seria um final vencedor. Por isso aqui que depois de Rei F6, as pretas abandonaram a partida. Muito bacana. Kovalev, uma grande promessa do xadrez. Quem sabe aí figurará futuramente entre os melhores do mundo. Um super grande mestre. Eu tenho muita... Eu acredito muito que isso possa acontecer. Uma grande partida. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado mais uma vez pelos 40 mil inscritos do canal. E amanhã, então, sábado, às 20 horas, dia 19 de janeiro, a gente vai ter então a live da comemoração dos 40 mil inscritos. Com resfriado ou sem resfriado, gripado ou não gripado. De pijaminha. A gente vai estar lá. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!